Fala aí seus malacabados, tudo bom? Bom? Seguinte, antes de começar esse vídeo, quero fazer um pedido pra vocês Deixa logo o joinha aí, que ajuda pra caramba Que o desgraçado do robô do YouTube, ele entende que você tá gostando do canal E ele vai distribuir os vídeos do canal sempre na tua timeline, tá? E se você não é inscrito, se você curtir esse vídeo, considera se inscrever aqui no canal E se você já é inscrito, dá uma olhada, se você continua inscrito Porque o YouTube tem tirado a inscrição de alguns de vocês E aí vocês nem sabem disso Então dá uma olhadinha aí e aproveita e já marca logo esse sininho desgraçado, tá bom? É um pedido bem legal, tem muita gente que assiste e não se inscreve Então, por favor, se inscreve aqui no canal Ajuda pra caramba o meu trabalho E a outra coisa, me siga lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Lá no Instagram eu coloco as promoções de todos os meus patrocinadores E galera, vale a pena, porque tem promoção de jaqueta, luva, capacete, bota, motos Vale a pena, promoção de seguro Gente, vale muito a pena, tá? Então acompanha aqui, todo dia eu tô colocando promoção lá dos patrocinadores E vale a pena, porque vai que um dia você tá precisando de alguma coisa Que é promoção de inscrito E a promoção é real, tá? Vai lá e me acompanha Fora as tretas do canal que vocês vão sempre acompanhar lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Pessoal Esse vídeo aqui eu quero fazer um alerta A todos vocês que estão pensando em comprar moto, né? Em adquirir uma moto Eu sei que a gente A gente tá passando por uma crise muito complicada Mas E também eu lembro que eu fiz um vídeo Alguns meses atrás Se não me lembro Se não me recordo Acho que um ano atrás Ou mais Mais de um ano Acho que foi antes da Dessa situação toda que a gente tá vivendo E nesse vídeo eu falava que consórcio vale a pena Eu ainda acredito que consórcio é uma boa opção Pra se comprar uma moto Pra se adquirir uma moto Visto que Muitos não tem condição de dar uma entrada muito grande Num financiamento Ou Preferem ter aquela parcela menorzinha Que o consórcio Possibilita Menor do que um financiamento O consórcio É É uma forma de você comprar um veículo Ou um bem Que só tem no Brasil, tá? Se tiver em outro lugar Por favor, pessoal Deixa aí nos comentários E é uma coisa bem É tipicamente brasileira Eu não acho ruim Continuo Mantendo que consórcio vale a pena Mas nesse momento Neste momento De crise De motos Inflacionadas E de aumentos Constantes Nas motocicletas Porque o dólar Está oscilando As montadoras Estão também aproveitando O hype Para aumentar as motos Não vale a pena Então Não faça Nenhum tipo de consórcio Honda Ou Yamaha Não façam Eu não tenho absolutamente Nada contra a Honda Nada contra a Yamaha Quero deixar isso claro Eu ano passado Eu ainda estava Num consórcio Da Yamaha Para uma Tracer 900 Estava pagando caro Mas ainda dava para pagar Quando veio essa crise toda Que a gente está vivendo É global, né? Eu perdi o emprego Em abril De 2020 Perdi o emprego Estava pagando uma parcela Que ainda dava para pagar Mas Obviamente Eu percebi que Meus custos iriam Na realidade Minha renda ia diminuir E as minhas contas Os boletos iam continuar chegando Então Obviamente Eu fui cortando Os gastos E De prioridade O consórcio Era a última Eu já estava pagando Consórcio Há mais de um ano Da Tracer Vocês imaginam É só vocês fazerem a conta Uma Tracer Na época O meu consórcio Era no valor De 50 mil reais Então dá para ter uma ideia De quanto é que eu pagava De prestação Era muita grana Galera Mas dá para pagar Só que Quando eu perdi o emprego Eu comecei a perceber Que Ficava inviável Eu com esse consórcio Eu pretendia tirar a moto Em 3 anos E aí Eu já expliquei a história Da cagada que eu fiz Eu tomei a decisão errada Eu não deveria ter feito consórcio 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 Só vale a pena Para quem vai pegar a moto Já tem a grana Para dar o lance Ou vai pegar a moto Em até 6 meses 1 ano No máximo Mas não quem quer pegar a moto A longo prazo Não vale a pena É melhor pegar a grana E aplicar Fazer alguma aplicação Para que essa grana Tenha um rendimento Quando você faz Um consórcio Você não tem rendimento Nenhum Galera Você vai ficar pagando O consórcio Taxa de administração E aí Toda vez que a moto Aumentar o preço O valor da parcela Também aumenta E esse é o ponto Esse é o ponto Do vídeo Repito Não tenho nada Contra a Honda e a Amarra Mas São os maiores consórcios De moto do Brasil Consórcio Honda E consórcio Yamaha E a Honda Tanto a Honda Quanto a Yamaha Estão fazendo A campanha Fortíssima Para que vocês Façam consórcio Agora Que é o pior Momento Para se fazer consórcio Porque a Honda E a Amarra Eles sabem Que o público O povo brasileiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro Para fazer Para comprar vista Tampouco Fazer financiamento Porque muita gente Está com o nome sujo E lembrando Você não vai tirar moto Nenhuma com o nome negativado Você pode fazer o consórcio Que você quiser Se você tiver Com o nome negativado Você não tira a moto Não adianta Você tem que estar Com o nome limpo Então qual é o ideal? É você fazer Um financiamento Agora Mas vamos lá Antes de eu dizer Isso aí Do financiamento Que tem também Algumas observações Eu quero que vocês Saibam que agora Nesse momento de crise Em oscilação De preço de moto Oscilação do dólar Tudo isso faz com que O preço da moto Aumente Não vale a pena Fazer consórcio Eu Há um ano atrás Ou alguns meses atrás Não me recordo Eu falei que era bom Valia a pena Hoje eu digo Para vocês Não vale a pena Isso é temporário Até a nossa situação Melhorar A situação econômica Melhorar E também a crise A crise econômica Melhorar Eu não estou dizendo Que consórcio não é bom E nunca façam Não é isso Eu sei que vai ter Um imbecil Outro que vai dizer Pô o cara não sabe O que é que fala Ele diz que Vale a pena Agora ele está dizendo Que não vale Para esse tipo de gente Eu sinceramente Eu não me estresso Eu não fico nervoso Nem chateado Porque eu sei que São pessoas limitadas E eu estou deixando Bem claro para vocês Eu já fiz consórcio Vale a pena o consórcio Quando você vai tirar O veículo com pouco tempo Você está com uma grana Para dar o lance E aí vale a pena Mas não agora Por que não agora? Nem é que você tenha Uma grana para tirar a moto Já expliquei Mas vou explicar de novo O preço das parcelas Está aumentando Tem muita gente aí Que comprou moto Entrou no consórcio Foi contemplado Eu vou dar um exemplo Bem grosseiro Pagava 150 reais Hoje está pagando 200 galera 200 reais E menos de um ano De consórcio Menos de um ano Já aumentou 50 reais a parcela Por que isso está acontecendo? Alta do dólar A inflação nas motos O mercado está doido A economia está doida Está tudo ferrado Então não vale a pena Você fazer consórcio agora Você vai pegar a sua grana Você vai entrar no consórcio Você vai se ferrar Pega essa grana aí Que você está pensando Em fazer o consórcio E aplica O tempo que você está imaginando Que você não vai poder Juntar dinheiro A grana que eu estou falando A grana que você vai pagar Todo mês no consórcio Você aplica Faz uma aplicação Vou dar um exemplo Você não tem o lance Você está pensando Em pegar uma moto Não tem o dinheiro do lance E o lance hoje Dependendo do consórcio Que você entre E dependendo da moto Menos de 4 mil reais Você não consegue pegar uma moto Dependendo da moto Galera Vamos pensar que hoje A moto mais barata do Brasil Que é a Pop Custa 10 pau Então faz a conta Faz a conta Você não vai conseguir pegar Uma Pop 100 Com mil reais Não vai Nem com dois mil Duvido Num consórcio Não vai Você vai ter que dar um lance maior Pelo menos Três pau Quatro pau Para você pegar a moto logo Fora isso Você vai ter que esperar Alguns meses Então qual a minha sugestão E aí Essa grana Que você ia pagar mensalmente Esse valor Que você ia pagar na moto Todo mês Todo mês Se você não tem a grana ainda Para dar o lance Você vai pegar essa grana Todo mês Que você ia dar no consórcio Vamos lá 200 250 reais 300 reais Aplica Aplica Que é o tempo Que você vai juntar a grana Se você está pensando Em juntar a grana Em Um ano Pega esses 300 contos Que você ia ficar dando Para o consórcio E o consórcio Ia aplicar o teu dinheiro E você vai fazer O teu dinheiro Trabalhar por você Você vai fazer O teu dinheiro render Então pega esse dinheiro Aplica Aplica Tá Coloca uma aplicação Isso eu estou falando Para as pessoas Que não tem dinheiro Para dar lance Ok Pessoas que não tem dinheiro Para dar lance Pega o dinheiro Que você ia ficar pagando Todo mês no consórcio E faz a aplicação Por um ano E vai juntando Ao mesmo tempo O dinheiro Depois de um ano Você pega essa grana Tira da aplicação Pega a grana Que você juntou Para dar o lance Fora essa grana Que você virtualmente Ia pagar O consórcio Pega a outra grana Que você estava juntando Para dar o lance E faz um financiamento Lembrando gente Eu não sou Consultor financeiro Nem nada Eu estou dando Minha opinião Aqui É a minha opinião Eu vou pedir Que outros inscritos Deixem aqui Nos comentários O que poderiam fazer A sugestão Não precisam ser Agressivos Cada um tem sua opinião E eu abro espaço Para todo mundo Ninguém precisa ficar Chateadinho Nem nervosinho Porque eu estou dando Uma opinião Que você não concorda Se você não concorda Deixe a sua opinião Respeitando a minha Ok Mas eu peço Para todos os inscritos Que quiserem Deixar a sua sugestão De algum tipo De aplicação Ou de alguma forma Deixe aí nos comentários A gente vai estar ajudando Um ajudando o outro Então eu penso o seguinte Pega esse dinheiro Que você vai ficar dando Para o consórcio E com certeza A parcela vai ficar aumentando Vai ficar aumentando Porque as motos Estão aumentando Todo mês Todo mês Está aumentando E a sua parcela Vai aumentar junto Cara Não vale a pena Se você não tem grana Para dar lance Fechou Se você já tem uma grana Agora outra galera Se você já tem uma grana Para dar de lance Tem uma grana boa Para dar lance Cara Faz financiamento Não faz o consórcio Não faz o consórcio Faz um financiamento E aí se você não tem A grana legal Para dar uma entrada boa Junta a grana Mas não faça consórcio Não está valendo a pena Com o consórcio Galera As suas parcelas Vão ficar oscilando E o financiamento Não Beleza O financiamento Tem a taxa de juros Maior Só que é o seguinte Dependendo da moto E eu vi também Um monte de gente Aqui me criticando No vídeo Quando eu estou falando Que o juros está alto Tinha pessoas aqui Dizendo Não O juros está baixo Nunca tivemos juros Tão baixos Na história Esses caras Eles Você vê que eles Eles querem desqualificar O meu comentário E eles não entendem Zorra nenhuma Quando se está Quando é referente A moto Eles pegam A situação macro E criticam E desqualificam E aí eu estou dizendo Para vocês Os juros Das binárias Honda E Yamaha E de motos populares Eu estou falando Moto popular Está alto Quando você vai Para a moto De valor alto Quando você vai Para uma Uma Cossack Uma Harley BMW Triumph O juros está baixo Mas as binárias Eles não estão Praticando juros baixos Galera Não está Então vão por mim Vão por mim Fiquem atentos Mesmo que vocês Tenham dinheiro na mão Para dar Uma entrada Num financiamento Pesquisem taxa de juros Briguem Por uma taxa de juros Menor Exijam Uma taxa de juros Legal Se não tiver legal Não compra Então analisem Qual a taxa de juros Boa Cara Menos de 1% E aí você vai ver Aquela taxa de juros Mas você tem que perguntar Para o cara E o CET Que é o custo efetivo total Tem que perguntar Para o cara Para o vendedor Ele vai te apresentar A taxa de juros A taxa de juros É 0,99 Mas essa taxa de juros No final Não é 0,99 No final do teu contrato Quando você for lá Assinar E pegar tua moto Vai ter o CET Que é custo efetivo total Se você não sabe O que é CET Procura no Google CET Casa Escola Trabalho CET Procura lá Que você vai saber O que é o CET E esse custo efetivo total Vai estar lá no teu contrato Com todos os custos Todos os juros Que vão ser somados Então essa taxa de 0,99 Vai virar 1,2 1,4 Depende Cada operadora Vai cobrar um juros diferenciado Então você tem que procurar lá Então na minha opinião Hoje Hoje Eu estou falando Em fevereiro de 2021 Estamos em crise Vale mais a pena financiar Porque a minha parcela Não vai oscilar Eu vou pagar Mesmo que a moto Vá lá pro espaço O preço Estoure o preço A minha taxa A minha prestação Não vai aumentar Eu por exemplo Comprei essa moto aqui Essa Eu comprei financiada Eu paguei um CET De 1,2 Se eu não me engano O meu CET Meu custo efetivo total A taxa de juros Eles falavam de 0,99 Alguma coisa assim Mas no final Virou 1,2 Essa moto Eu achei Bom Foi uma taxa de juros boa Um CET bom E aí o que acontece A minha prestação Ela está fixa Se eu tivesse feito Um financiamento Se bem que essa moto Não aumentou muito Ela não aumentou quase nada Ela continua a 20 mil Mas se fosse por exemplo Uma XRE Que hoje está quase 25 26 em alguns lugares Vai chegar a 30 em breve Com certeza Se eu tivesse entrado No consórcio O valor do consórcio Já tinha aumentado bastante Num financiamento não A parcela é fixa É mais caro O crédito É Mas está valendo mais a pena O financiamento É a minha opinião Então não caiam Nessa conversa Da Honda e da Yamaha Eles estão Fazendo uma campanha Muito forte De consórcio Inclusive Nesse vídeo aqui Provavelmente Vocês verão Alguma propaganda Da Honda ou da Yamaha De consórcio E vai ser até Uma ironia Mas é normal O YouTube É assim mesmo Ele vai leiluando Os anúncios E vocês verão Com certeza Alguma propaganda Da Honda Ou da Yamaha Vendendo consórcio E eu estou dizendo aqui Não compre consórcio Não vale a pena Você vai se ferrar Você vai ficar pagando Um juros louco Você vai ter sua parcela Aumentando Você vai ficar doido Mesmo que você tire a moto Mesmo depois que você for Contemplado Ou pegar a moto Der o lance E foi contemplado Para o sorteio Sua parcela vai continuar Aumentando É só a moto aumentar o preço Que sua parcela vai aumentar Até o final Até você terminar de pagar Enquanto financiamento não A parcela é fixa Tá bom? Continua apoiando o consórcio Mas em tempos de crise Não vale a pena Em tempos de motos inflacionadas Não vale a pena Ficou claro? Então galera Muito cuidado Com essas propostas Essas propagandas Da Honda Da Yamaha Tentando empurrar consórcio Para você Eu não estou recomendando Agora nesse momento Eu espero que o Brasil melhore A nossa economia melhore Que as motos fiquem Estáveis nos preços E que a gente possa voltar A comprar a moto No consórcio Que é legal Que é uma forma legal De você poder comprar o veículo Tá certo pessoal? Enfim Um beijo para vocês Espero que vocês tenham entendido Se vocês não entenderam Deixem os comentários aqui Quero saber o que vocês pensam Quero também responder as perguntas De boa mesmo Você que tem alguma sugestão legal Para poder Para poder dar para a galera De alguma aplicação financeira De alguma outra forma De comprar a moto O financiamento Tá? Pode deixar aqui Outra coisa Muito cuidado Com os anúncios do ALX Tá? Muito cuidado galera Cuidado com o anúncio do ALX Aqueles anúncios De financiamento De consórcio De moto usada Consórcio não De financiamento De moto usada Muito cuidado Não caiam nessa Tá? Muito cuidado Pessoal tá cheio de anúncios No ALX De financiamento Tá? Mas esse é um outro papo Deixe seu comentário Deixe seu joinha Se você quiser comentar Dando a sua sugestão Para ajudar os colegas Fica à vontade Um beijo Salve a Laurinha Salve a Laurinha Beijão pessoal Beijão pessoal Tchau, tchau. 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 Tchau.